Olá pessoal, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui pela TV Búzios com o programa Palavra Viva. E é muito interessante esse bate-papo que nós iremos bater hoje e estamos consubstanciados no tema Gerados para impactar uma sociedade em crise. Não sei se você conhece toda essa demanda dentro desse aspecto, desse tema, não sei se você já ouviu, mas nós estamos aqui, temos a honra de receber esse grande homem de Deus que tem feito a obra do Senhor incansavelmente, tem sido um evangelista. Eu tenho visto ele como um João Batista no meio deserto, fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Ou seja, vestindo as vestes que ninguém quer vestir, comendo o que ninguém quer comer. E eu tenho acompanhado o nosso irmão Anderson Castro, que é hora que ele fale um pouco sobre ele. Fique aí à vontade, meu querido. Maravilha, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. É uma honra, pastor, receber esse convite. Obrigado. Eu sou totalmente grato a Deus e devo tudo isso a Deus, porque é Ele que me fez levantar hoje pela manhã. Então, todos os dias que eu acordo, eu estou acostumado, antes de colocar a planta dos meus pés no chão, eu agradecer a Deus e entregar todo o meu caminho, toda a minha caminhada nesse dia a dia. Porque não é fácil, como diz, como impactar uma geração nesse mundo, hoje que está em crise nessa sociedade, até mesmo na nossa sociedade de armação dos búzios. Então, é isso. Eu estou aqui muito alegre de estar aqui hoje representando a nossa juventude, representando o povo de Deus, que hoje eu não tenho dúvida de que Deus chamou cada um de nós para propagar o evangelho, propagar o reino. Então, essa é a minha deixa hoje aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade e vamos que vamos. Então, meu querido, fala um pouquinho sobre você aí, sobre o seu ministério, como é que você tem descontado. Eu acompanho muito você ali, assim, bem, meio que Mr. M, né? É, parece do nada. Eu acompanho lá as suas ações e bate muito com aquilo que eu acredito, sabe? Com aquilo que eu, com a verdade que eu carrego comigo. Então, nós sabemos que cada um de nós carregamos algo, né? E é necessário que, de alguma maneira, o que carregamos se manifeste, seja manifesto nesse tempo. Então, eu creio que Deus te levantou. Então, fala um pouquinho aí sobre o seu projeto, esposa, família. Isso. Então, deixa em casa hoje minha esposa, minha linda esposa com meus dois filhinhos, né? Provavelmente vão estar assistindo a gente daqui a pouquinho. Mas, é interessante que eu não nasci no berço evangélico. Nasci, o médico me deu oito dias de vida apenas. E quando eu nasci, o médico falou para minha mãe e para minha avó, que estavam no hospital, minha avó Luzia, que eu teria somente oito dias de vida. A partir desses oito dias, eu morreria dentro daquele próprio hospital. A minha vida começa com o ato de fé da minha avó Luzia. A gente sabe que a fé, ela faz o impossível acontecer coisas que não são possíveis aos olhos dos homens, que, no caso, não foi possível aos olhos do médico. Mas, foi possível aos olhos de uma avó minha que nem era crente, mas aquela fé... Mas, tinha a fé. Mas, tinha a fé, porque a gente entende que a fé, quando a gente fala de fé, a fé não é somente para cristão, para religioso. Para a fé, Deus deu para todas as pessoas que existem nesse mundo. A gente só precisa, eu costumo dizer, dimensionar o tamanho da fé que a gente tem dentro da gente. A gente pode usar pouco de fé, como pode usar muito a fé. Exemplo tem de Pedro, né? Mas, voltando de mim, eu volto a dizer que a fé da minha avó, ela fez com que hoje, com 31 anos de idade, eu estou aqui propagando o reino de Deus. No decorrer da minha vida, na minha infância, eu nasci no Rio, em bom sucesso, cresci ali na favela do complexo do Alemão. Bom suzá, como são meus amigos da Batista lá, bom suzá. Nesse bom sucesso ali, morei até os 6 anos de idade, 6 para 7 anos. Então, tem um pouco de reflexo na memória, né? Como eu cresci lá, brinquei um pouco, mas é pouca coisa. Logo depois, meu pai foi para Niterói e depois para cá, para Búzios, onde meu pai entrou para a igreja. Depois de um bom tempo, virou pastor. Então, ali, com 7 para 8 anos de idade, eu já comecei a caminhar no Evangelho. Temos aí adolescência, quando chega, pré-adolescência para adolescência. E a gente sabe, adolescente gosta de ter os seus momentos de adolescente. Na juventude, quando eu digo juventude, é 18 anos até pelo menos os 23 anos, quando foi onde eu me decidi a casar, a ter uma família. Mas dos meus 18 até 23 anos, eu também estava naqueles momentos de conhecimento. Essa é a melhor forma de dizer, né? Conhecimento. Então, eu estava conhecendo bastante coisas. Saí do Evangelho também, fui no mundo, dá uma volta, conheci um pouco do mundo. E a gente sabe, quando a gente tem um chamado também, não é diferente com o Jonas, né? Quando ele quer sair da presença, o papai pega de jeito e fala assim, não, você não é daí. Quando tem um chamado... Quando a gente está lá, a gente sente, às vezes, muitas das vezes, quando eu fui para algum lugar com amigos, eu sentia aquilo ali, eu falava, pô, isso aqui não é para mim, cara. A gente sente dentro do nosso coração, quando a chama arde dentro do nosso coração. Então, assim, me casei, uns 23 para 24 anos, né? E ali, com um ano e meio de casamento, já tivemos o nosso primeiro filho, que foi o Brian. Em 2018, em 2019, tivemos o Noah, são dois filhinhos. Meu Deus. E aí, graças a Deus, Deus tem abençoado muito. O que eu digo é que agora, a partir dos meus 30 anos de idade, eu tenho 31, ou seja, um ano atrás, eu decidi, eu decretei na minha vida que eu não abro mão mais do Evangelho. Eu não abro mão como eu senti, como eu vejo na Bíblia, na luz da Bíblia, os discípulos de Jesus, quando eles foram chamados. E eles simplesmente abriram mão, por mais que não largaram seus costumes de primeira, mas abriram mão daquilo que eles faziam para poder seguir Jesus, eu decidi com meus 30 anos de idade também agora. Não que eu não era cristão, não que eu fazia coisas erradas, né? Somente, mas a gente é o que é antes de decidir, antes de ter uma decisão. Então, assim, eu decidi ativar o meu ministério. Eu falei, pai, a partir de hoje ativo o meu ministério e eu não abro mão mais. Ou seja, o pecado vem, a bandeja vem, ele chama a gente, mas a gente sabe quando a gente sente que o Espírito Santo se apodera de nós, que a palavra de Deus diz em Samuel, se não me engano, no capítulo 16, é o chamado de Davi, né? Porque Samuel, o maior profeta de Israel, ele está indo para uma cidade de Belém, uma casa de um homem chamado Gessé apenas, mas ele está para ungir alguém. E quando ele chega lá, ele unge Davi no meio de seus irmãos. Eu gosto muito de falar de Davi. E quando ele unge, a palavra de Deus diz que, a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou em Davi. Ou seja, quando o Espírito de Deus se apodera na gente, porque não foi só em Davi, o Espírito, se a gente quiser, se a gente abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que leva a gente para o pecado, que leva a gente voltar ao passado, e a gente decide, tem uma decisão, eu acredito que o Espírito de Deus, hoje o Espírito Santo, ele se apodera de nós. E quando o Espírito se apodera da gente, é algo sobrenatural, é algo surreal, porque a gente consegue lidar com os desafios da vida, a emoção, a gente consegue lidar com a mente, consegue lidar com os desafios, que é a finança da vida. Então, assim, a gente começa a entender que, quando o Espírito de Deus se apodera da gente, a gente não pode mais viver de vitimismo. Ah, mas meu passado foi assim. Ah, mas eu nasci assim. Porque todos aqueles que o Senhor fez assim, todos eles passaram e viveram processos profundos. Aí você vê Davi, Elias, Davi é um cara também que eu gosto muito de falar, você falou até da unção, mas até para a unção teve um processo, até para a unção teve um processo. E esses dias eu estava falando sobre um camarada aqui que eu respeito muito, assim, respeito muito o trabalho dele, o trabalho que a igreja dele faz, que a instituição dele faz, que é o... Vendo a história dele, aquilo me levou a vivenciar tudo o que eu vivi quando eu comecei há vinte e poucos anos atrás no Ministério, né? Que foi o Edir Macedo. O Edir Macedo, ele... Ele, quando começou, ele foi muito perseguido, ele saia com a caixa nas costas para fazer pregação. Hoje as pessoas querem os púlpitos, enquanto, né, a Charles Arnett Spurgeon e a Jonathan Edwards, John Wesley, ele dizia que o mundo era a sua paróquia, o seu altar. Então, o cara entendeu isso e foi ganhar. E todos desacreditavam nele. Davi era um cara desacreditado, cara. Né? E o Ministério do cara cresceu por mais de 130 países. Aí as pessoas olham algumas igrejas, né? Pô, cara, ele rouba, ele... Ah, meu irmão. Gente, o que ele tem feito, os projetos sociais que a igreja faz? As pessoas não têm conhecimento disso. Então, assim, eu acredito muito em quem Deus mata para fazer viver o propósito dele. Porque, na verdade, nós estamos mortos, cara. Sim. Nós estamos lascados. Nós somos mártires. Nós somos mártires. Então, assim, nós estamos lascados. E, com certeza, a perseguição vem, tudo vem para tentar realmente paralisar o que o Senhor sonhou para nós. Então, assim, essa fala sua é uma fala que enche o coração de fogo, né? Porque eu recebi uma oportunidade numa igreja e eu estava falando sobre Paulo na ilha de Malta. Paulo na ilha de Malta. quando Paulo começa a pegar os feixes de lenha e existiam vários bárbaros ali ao redor do fogo e Paulo percebeu que o fogo estava se apagando mas todos que estavam ali estavam vendo o fogo se apagando estava se aquecendo do frio porque estava chovendo muito estavam se aquecendo do frio porém ninguém se levantou para alimentar o fogo Paulo foi juntou os feixes foi picado por uma víbora a víbora mais mortífera que existia naquele tempo e até hoje é a víbora mais mortífera picou Paulo e qual era o sintoma da picada daquela víbora primeiro sintoma o cara iria se inchar todo outro sintoma o cara iria inchar 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 e começar a estribuxar babá e morreria eles vendo que Paulo pegou os feixes a víbora picou Paulo e nada aconteceu eles começaram a apontar Paulo porque ele era bandido ele matou matou o povo perseguiu os crentes não vai morrer vai morrer vai morrer então cara Deus ele sempre vai gente desculpa aí gente mas Deus sempre vai escolher quem quer que a gente morra Deus sempre vai escolher perdão Deus sempre vai escolher aqueles que as pessoas querem matar Deus sempre vai escolher porque o que eles esperavam era que Paulo morresse torcia até torcia mas só que existe uma grande coisa pessoas começaram agora Paulo começou lá atrás Paulo fez o fogo e a única missão daqueles que estão ao redor do fogo é fazer o que? alimentar o fogo para que o fogo não se apague se a nossa mentalidade hoje de reino de Deus de todos os líderes de todas as igrejas fosse dessa maneira respeitar as pessoas que já tem uma história e continuar acendendo ou seja continuar botando lenha no fogo porque um faz o fogo e o outro alimenta o fogo para o fogo não se apagar então assim é maravilhosa a palavra do Senhor que hoje na verdade as pessoas esperam que você derruine o seu projeto o seu projeto não vai à frente mas é muito assim assado é muito tupetudo não está muito fogadinho o homem da rede sociais não sei o que os caras querem que aqueles de verdade que estão se levantando como voz como de João Batista cara que clama do deserto porque está um deserto inóspito esses nossos dias porque as pessoas tem um CNPJ acho que são donas do mundo que declaram regras e tudo mais e acham que são deuses sobre a vida das pessoas então eu acredito que Deus te levantou eu fiquei muito feliz quando eu vejo você lá ministrando falei caramba como é que ele está ele está afogado Deus está usando o garoto rapaz e eu fico muito feliz e é uma honra muito grande conversar com você esse tema hoje é um tema para mim assim que tem vários vários braços né que é gerados para impactar uma sociedade de crise e eu vejo você um homem um jovem senhor que foi gerado assim como eu para impactar essa sociedade em crise aí eu lhe pergunto qual é o primeiro passo o primeiro passo para que essa sociedade tão desfavorece tanto as pessoas sociedade que não inclina sua cabeça não se curva ao amor de maneira que passa diante de situações moradores em situação de rua passa tampa o nariz porque está fedendo não consegue abraçar não consegue ter um momento de oração não consegue não consegue fazer o bem cara dentro da própria igreja das igrejas que são assim as pessoas não têm amor eu sou de um tempo isso não tem nada a ver com a minha idade eu sou de um tempo que as pessoas por si só as pessoas por si só não tomavam ou participavam da ceia sem pedir perdão ao outro hoje esse temor acabou antes as pessoas tinham medo tinham medo de ir para o inferno hoje ninguém está preocupado com isso então quero saber de você Anderson Castro o que nós podemos fazer o que de verdade qual é a solução para impactarmos essa sociedade em crise bom é uma resposta sucinta concreta que eu diria para essa pergunta seria conhecimento de um presente a bíblia diz que por falta de conhecimento as pessoas perecem e qual seria o presente hoje porque que a nossa sociedade búzios porque que as pessoas sofrem porque que as pessoas estão em crise porque umas estão querendo ser melhores que a outra isso muitas das vezes dentro das próprias igrejas né porque que uma está querendo ser bem mais importante do que a outra a pessoa não quer aprender só quer ser melhor às vezes não quer ser melhor não quer que você seja melhor do que ela por um simples fato de ter inveja por que que tudo isso está acontecendo com essas pessoas que não no caso não sou eu e nem o senhor hoje mas muitas pessoas sofrem esse é o tema de hoje eu digo que a falta de conhecimento no presente porque elas procuram a felicidade onde a felicidade ela não está as pessoas às vezes elas são infelizes por isso porque elas estão procurando a verdade no passado e a felicidade no passado eles não vão encontrar a felicidade no passado a felicidade na verdade as pessoas estão procurando a felicidade no futuro ah mas se eu conseguir o bitcoin subir eu estou rico ah mas se isso acontecer eu estou bem ah mas se eu achar ouro que eu vou procurar não a felicidade ela não está no futuro também e nem no passado e as pessoas hoje elas sofrem perecem e estão em crise por isso porque elas estão procurando felicidade no passado e felicidade no futuro a felicidade ela está no presente no hoje no conhecimento e qual é esse conhecimento? é Jesus as pessoas hoje se você ver a pessoa que não tem Jesus ela é infeliz e essa é a realidade de um ponto final de uma história porque quando a pessoa ela tem Jesus ela pode estar com fome ela pode estar passando uma situação muito ruim na vida dela mas se ela tem Jesus ela sente a felicidade porque a alegria do Senhor a palavra diz ela é a nossa força ela pode estar no pior momento da vida dela mas se ela tem Jesus se ela tem esse presente que é o hoje esse presente que é o conhecimento ah mas eu não conheço ah mas eu já estou mas eu estou afastado então é hoje é hoje que você tem que conhecer ou melhor voltar para Jesus assim as pessoas elas vão viver melhor entendeu? então assim a crise hoje que a gente vive na sociedade que as pessoas sendo umas melhores que a outra é porque elas estão procurando felicidade felicidade no passado e no futuro ali elas não vão encontrar não vão encontrar é no presente é no agora é no viver cada dia é levantar da cama antes de colocar as plantas dos pés no chão falar Jesus eu te entrego o meu dia de hoje aí você vai ver como o seu dia vai ser bom e você vai ser feliz claro que a diversidade ela vem a palavra diz em salmos né aqui muitas são as aflições dos justos eu cheguei a falar isso também numa pregação que eu tive falando pastorzão porque muitas são as aflições do mundo é desculpa do justo muitas são as aflições dos justos né mas Deus eu Senhor livrarei de todas é a gente às vezes se pergunta mas por que que as aflições são dos justos por que que ela não é dessas pessoas ruins por que que ela não é dessas pessoas que só praticam mal que estão aí matando que estão roubando que está tirando um celular da mão de um cidadão que lutou que suou trabalhando de dia de noite no restaurante para poder comprar o seu primeiro celular por que que as aflições a Bíblia não diz que é deles mas sim a nossa que são os justos que acordam a cada dia querendo fazer o melhor querendo trabalhar querendo fazer com que as coisas elas dão certo para nós não as aflições elas são dos justos mas a palavra diz que eu Senhor o livrarei de todas então voltando pastorzão na palavra que eu estava dizendo de Davi quando o Espírito de Deus ele se apodera de Davi eu tenho uma consciência de que Deus ele não está preocupado com seus vitimismos Deus não está preocupado com as suas emoções com as suas crises emocionais não está não está ele está preocupado com a verdade a verdade é você ativar o seu ministério e falar Deus a partir de agora eu abro mão do pecado eu não quero mais voltar para lá eu quero seguir o seu espaço e fazer a sua vontade que é o que? que é servir as pessoas eu posso estar colocando a melhor roupa que eu tenho e tentando falar da melhor forma as pessoas que não gostam de mim elas vão falar está se exibindo demais cara você começou tem um ano você tocava desde criança na igreja fazia tem seu ministério mas você começou você fala eu costumo dizer que eu ativei o meu ministério há um ano atrás mas se Deus é comigo quem será contra mim então não tem problema das pessoas estar ali antes está se exibindo antes está falando demais antes está sendo convidado hoje eu coloquei uma agenda hoje eu estou aqui amanhã graças a Deus eu tenho uma agenda na semana que vem mas isso é para honra e glória do Senhor Ele escolheu a gente igual o Senhor falou no início eu acho interessante eu gosto de vez em quando quando eu pegar aqui e anotar se eu não reparo não porque eu gosto de anotar as coisas então assim o Senhor falou que as pessoas hoje elas é a questão de de geração né a questão de geração e a questão de que Deus quando Ele te chama Ele está chamando para engrandecer o teu nome Ele está chamando para engrandecer o teu nome igual Ele engrandeceu o nome de Abraão Ele não vai engrandecer o nome de uma árvore Ele não vai engrandecer Ele chamou as pessoas para governar a terra entendeu porque as pessoas hoje em dia diz eu aprendi isso mas as pessoas hoje em dia dizem assim olha quem é você você nasceu para que as pessoas sabem que o maior de tudo é Deus o maior em todo mundo o maior Deus está acima de todas as coisas a gente sabe disso mas a gente costuma dizer não eu nasci somente para adorar o Senhor mas Deus Ele te escolheu para governar a terra o Senhor falou no início que Ele te escolheu para governar a terra então você tem que governar a terra de que forma governar a terra falando servindo as pessoas ensinando as pessoas que não sabem ainda por isso está tendo esse sofrimento por isso as pessoas estão em crise porque elas preferem não ouvir perde-se perde-se muito tempo muito tempo tocando em um tocando em outro e nesse tempo eu falo muito com a minha esposa ela saiu do catolicismo minha esposa também e se converteu ao cristianismo hoje hoje ela está fazendo faculdade de teologia um beijão para você minha vida te amo Flávia e ela falou que Deus falou com ela casamos lá em Curitiba precisamente no cartório de Almirante da Madaré em Santa Felicidade precisamente às nove e quinze da manhã em uma sexta-feira no dia vinte e cinco de julho bem recente né e e ela tem me ensinado muitas lições ela era muito atuante muito atuante quando o senhor me mostrou o senhor me mostrou a ela lá em Curitiba o senhor usou até um satanás lá para me mostrar a ela e aconteceu nos conhecemos nos casamos com seis meses nós nos casamos e e ela fala assim amor ela fala aquele sotaque né amor ela fala assim Curitiba é sul né é sul mas ela é lá de Santa Catarina mas ela morava em Curitiba é e ela falando amor pra que tudo isso amor pra que tudo isso ser crente é isso amor eu só estou com eu só estou no caminho de Jesus porque você me mostrou Jesus que essas pessoas que essas pessoas não me mostraram você me mostrou algo que essas pessoas nunca me mostraram ela falou assim eu já fui da Batista amor eu já fui da Batista mas não fiquei fui para a Católica fiquei lá com o meu filho e tal enfim e ela falando sobre isso porque isso amor porque tanto ódio as pessoas pregam sobem lá no altar pregam falam e por que tanto ódio eu falei minha filha é um pedacinho do original lá do início né do pecado original do problema lá lá de trás né mas eu falo pra ela continue amando continue amando continue se inclinando porque a maior teologia de Jesus pra mim é a teologia da inclinação que teologia é essa está inventando teologia da humilhação porque ele fala que os humilhados serão exaltados não é os exaltados que serão exaltados são os humilhados e uma das coisas que eu sempre falo e eu falo assim olha lá sorri muito pastor Marcos Scott o grande palestrante mestre o cara que sempre cuidou muito daqui do coração da mente de pastores de líderes ele falou em uma das suas falas o seguinte que a soberba prepotência e a arrogância é igual uma walito quem tem não sente esse é forte quem tem não sente então todos os dias eu sou confrontado eu tenho um pastor pastor Jânio Costa foi pastor na ceifa de Capofri e ele sempre cuidou de mim em coisas mais profundas sabe por interior tudo mais e ele sempre apontou o dedo pra mim ele nunca chegou bonitinho meu filhinho bonitinho nunca chegou até mim pra fazer dessa forma teve um dia que eu cheguei eu sempre preguei eu sempre gostei muito eu sempre falei bem sempre estudei sou formado sou acadêmico tudo mais mas eu fazendo a obra e incansavelmente fazendo a obra e parava tem um dia que ele me ligou falou comigo ele me chamou fogarel fogarel aí eu fala paizão eu tenho uma palavra pra te dar hoje aí eu falei pra ele eu recebo é certo mesmo recebo você é soberbo você precisa fazer um tratamento comigo todos os dias eu quero você aqui em casa ou em Cabo Frio quero você aqui e nós vamos tratar essa soberba tua porque Deus quer te levar para lugares mais altos eu cheguei num nível que eu não conseguia ficar perto de pessoas que falaram que pregasse mal perto de mim igrejas pequenas eu não conseguia porque eu falava assim pô mas por que essa pessoa não se prepara tá fazendo as coisas de Deus o maior do caramba assim eu não conseguia compreender essas coisas eu tomei uma surra e quando ele falou isso comigo eu falei que isso eu sou amigo que isso não aceito isso não você tem que me respeitar eu sou um pastor e tal e tal e tal e tal fiquei duas semanas sem falar com ele porque todo dia era uma ministração comigo eu ministrava com ele e ele ministrava comigo aí foi que ele falou essa fala comigo a soberba fogaréu é igual mão hálito quem tem não sente que interessante é que o Espírito Santo né aquele que nos faz saber e conhecer todas as coisas que foi o que Jesus falou todo mundo ora a Deus ora a Deus ora a Deus não ora o Espírito Santo porque Jesus quando foi falou assim vou deixar o Espírito Santo vou deixar ele aqui ele nos fará saber e conhecer todas as coisas aí o Espírito Santo chega pra mim e começa sabe aquelas entidades quando o cara não faz uma não cumpre um negócio lá dá uma surra eu tomei uma surra o Espírito Santo tomei-lhe uma surra e começou vai lá agora sai aqui daqui de Búzio vai agora lá e eu tava sem carro cara eu nunca fui contra andar de ônibus mas andar de ônibus você sabe que não é bom daqui pra Cabo Frio pra Jardim Esperança lotado vai agora que isso vai agora agora gritando gritando tem hora que grita agora aí eu fui eu fui me ajuda tem mais algo você pode me receber vou ver aqui vou ver aqui se eu posso te receber vou ver aqui se eu posso te receber me receba por favor tô aqui no portão do senhor por favor tá bom tá bom espere um pouquinho fiquei no portão eu falo tem um obreirozinho ruim que qualquer coisinha que fala fiquei no portão quase 40 minutos esperando ele me atender ele foi entrei entrei primeira coisa que eu fiz joelhei no chão pedir perdão pra ele perdão a soberba estava no meu coração e eu não percebi isso me afasta de coisas que Deus está preparando pra mim segundo a minha idade segundo a minha formação segundo o meu ministério segundo a minha família segundo o meu trabalho segundo a todos os projetos que eu tenho isso me atrapalha e hoje graças a Deus hoje se eu tiver que ficar debaixo de autoridade de uma pessoa que não tem informação nenhuma eu vou ficar não tenho dificuldade porque eu fui tratado nisso mas o grande problema você falou de conhecimento o grande problema é conhecer também a demanda a demanda que tem envolvido toda a cidade vamos falar da nossa cidade toda Búzios Cabo Frio enfim de modo geral a militância das igrejas que dizem que é do reino de Deus não estou aqui atacando igrejas gente pelo amor de Deus não tem sido de verdade focado para esse propósito algumas fazem as outras não apoiam tem um irmão que eu respeito muito respeito muito esse irmão sempre que eu posso ajudá-lo eu tenho conexões então eu ligo para alguém eu ajudo se chama Pastor Genildo o cara é um missionário o Pastor Genildo está sempre fazendo a obra o Pastor Genildo está sempre viajando fazendo a obra missionária mas aqui essas pessoas não tem valor sabe nós somos uma cidade educacionalmente falando desenvolvida nós somos desenvolvida mas existem lugares no país no nosso país com menor IDH então o que nós estamos fazendo como igreja eu me incluo nisso o que nós estamos fazendo como igreja qual a relevância de eu ser chamado de reverendo Edson Pastor Edson sabe que relevância eu estou tendo no meu município é uma vergonha aonde a criminalidade aumenta aonde as coisas horríveis horrendas acontecem na nossa cidade e muitas das vezes a igreja está de braços cruzados o povo aprendeu a ir para o culto e voltar para a sua casa então assim como como eu vou impactar uma sociedade se eu não estou conseguindo impactar os meus as pessoas que estão ao meu lado você contagia através da sua do seu posicionamento da referência que você tem se tornado diante da juventude você contagia sabe por que? porque o exemplo o exemplo arrasta as pessoas arrasta então ao invés de atacar seria mais propício se juntar se juntar a esse movimento se juntar a esse movimento não tem igreja tal não tem placa tal não tem nada nós somos a igreja de Jesus aqui eu termino a minha fala para você continuar no copa conselho de pastores cabo frio sempre fiz parte desse conselho em cabo frio muitos anos atrás é reverendo o Luiz Carlos ele foi comissionado e direcionado para estar fazendo uma viagem de pesquisa na Coreia Coreia do Sul porque que se dava tanto o crescimento da igreja coreana e ele foi visitando tipo uma expedição ele foi visitando visitando metodista assembleia comunidade visitou a igreja de nosso saudoso Boengchu que era uma ilha que era um arquipélago várias igrejas e aquele povo e aquele povo o povo daquele lugar decidiram decidiram veementemente eles decidiram que a Coreia do Sul seria de Deus e qual foi a ação deles? o camarada você já ouviu falar 1959 Leonard Ravenhill ele escreve um livro dizendo algumas frases e uma das frases diz que o pregador que não ora ao menos duas horas por dia não vale nenhum vintém então o que que fazia o que que se dava o tamanho crescimento da igreja coreana porque todas as igrejas oravam sem cessar nenhuma das igrejas da Coreia do Sul se fecha eles fazem rodízio todas as igrejas oram e os governantes são cristãos grandes fenômenos acontecem nesses ambientes grandes fenômenos você pode pesquisar são muitos fenômenos que acontecem então imagine imaginemos aqui agora se todos nós quanto igrejas nos uníssemos respeitando o cabedal de conhecimento de cada um a cultura de cada um nos reuníssemos para de verdade tomar 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 e recuperar o sacerdócio que foi perdido na nossa região eu acredito que a criminalidade vai diminuir a prostituição os lugares de prostituição vão diminuir uma coisa que eu estava que eu corrigi uma pessoa um dia a pessoa namora uma namora outra essa é a espírita de prostituição minha filha repreenda isso na sua vida isso não é espírito de prostituição espírito de prostituição habita no lugar de prostituição isso aí é obra da carne está lá está escrito em Gálatas isso é obra da carne desejo da sua carne eu falei eu já errei muito já tomei decisões erradas já fui induzido ao erro mas aquele que aquele que pegou toda a nota promissória é como você testemunhou aí né sobre a sua vida que há um ano você ativou mas aquele que pegou todas as notas promissórias aquele que mergulhou no mais profundo Kraken foi lá no inferno pegou a chave da morte pegou a autoridade ele falou ei ele disponsou os principados ele expôs publicamente ele triunfou e ele disse todo contrato ou toda nota promissória está paga ou seja detelestai está consumado detelestai então não existe julgamento sobre a tua vida sobre a minha sobre a vida do nosso cameraman sobre a vida de ninguém que está nos ouvindo existe sim você a partir do lugar que você entendeu que você não acertou você lhe regue a sua cabeça e seguir em frente direção ao propósito como vamos impactar essa sociedade em crise isso é interessante porque o que eu posso dizer é que quem está ouvindo a gente eu posso dizer que você tem um pai você tem um pai se não um pai paterno hoje aqui na terra não é um problema para minha esposa que não foi não cresceu com a paternidade mas teve um padrasto bom por sinal um homem muito bom conheceu sim lá no condomínio Sanchai é Jossi forte abraço para Jossi muito bom mas naquela época acredito que um filho com a falta de um pai igual o senhor estava falando que teve um paizão que te deu um sermão que falou com você seu reverendo então assim isso o que eu posso dizer para a sociedade hoje que está em crise que está sofrendo ainda é que você tem um pai se não é aqui na terra você pode ter certeza que de repente a partir de hoje você pode colocar no seu coração uma atividade paterna a partir de hoje começar a exercer o conhecimento desse pai desse amigo que é Jesus imagina comigo um homem mais poderoso o maior profeta indo numa cidadezinha de Belém igual eu estava dizendo falou com Jessé e Jessé falou assim tá bom deve ser Abinadab forte guerreiro pode ser Deus é esse não é esse não pode ser o mais novo vê se é esse aqui não não é esse não porque você está olhando para o coração desculpa você está olhando para a aparência mas eu olho para o coração Samuel fala será que acabou todo mundo não é possível ah tá tem um que está lá cuidando das ovelhas aí eu te pergunto qual é o pai que esquece de um filho qual o pai que deixa um filho no maior momento da vida dele que tem um banquete numa mesa que está vindo o maior homem de Israel existe uma coisa muito profunda aí nessa questão você observa bem na genealogia de Jessé na genealogia de Jessé Davi ele é o sétimo filho quem Jessé passou no lugar de Davi porque o texto está dizendo e fez passar a Jessé e seus sete filhos porém na genealogia de Jessé Davi ele é o sétimo filho até nisso se a gente der morte mas então é interessante isso aí interessante mas então assim manda chamar Davi Davi vem e lhe unge o espírito de Deus se apodera tempos depois momentos depois nem tempos não momentos depois Saúl ele vai ter um espírito ruim ali que é o rei ele vai ter um espírito ruim atormentando ali ele está tendo um uns debates lá ele está ficando meio que doido no modo melhor de dizer para a pessoa que vai estar demoniado demoniado essa é a melhor forma de dizer então ele pergunta será que não tem ninguém que toque um instrumento gente dentro de um palácio um rei você acha que lá não vai ter alguém que toque um instrumento legal que tocava lá uma harpa que tocava alguns instrumentos tinha mas tem um eu digo que é um ungido também de Deus que estava lá que a Bíblia não menciona o nome mas ele fala tem um filho de Jessé e começa a falar as características dele ele é bom ele é baixinho ele tem uma barba legal começa a falar as características ele tem uma boa fala e o principal que ele fala no final e Deus é com ele e ele tem a presença de Deus olha que horrível então manda chamar aí como eu disse no início você tem um pai quando manda chamar ele você acha que alguém lá do exército vai direto para Davi um jovem de 16, 17 anos não vai no pai dele ou seja imagina se Davi chega naquela mesa naquele dia e fala assim poxa pai o senhor está de brincadeira comigo né pai eu estou lá cuidando das ovelhas imagina Davi nervoso com a cara vermelha e chorando e falando pô pai você está de brincadeira comigo não Davi ele cumpria princípios isso que é interessante para a geração de hoje hoje esse é o grande problema esse é o grande problema eu sempre ensinei meus filhos eu nunca ensinei regras para os meus filhos eu sempre ensinei princípios meus filhos assim meus meninos que moram comigo eles nunca namoraram nunca nada disso eles são impecáveis ali não são santos porém caminham comigo enfim hoje eu botei os dois dentro do quarto para conversar com eles interessante isso né botei os dois dentro do quarto para conversar eu falei para eles os processos que eu passei na minha vida falei dos processos que eu passei falei dos processos que eu passei e eles estavam comigo e do quanto nós dobravamos os nossos joelhos juntos e choravam eles oravam por mim e dobravam meus joelhos eu pedia para eles eu só tenho vocês eu só posso confiar em vocês vocês são os únicos que me amam de verdade ora para o papai ora para Deus levantar o seu pai porque os dos lá de fora querem detonar e eu dobrava os joelhos e eles oravam por mim eu chorando 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 e eles me fazendo carinho pai Deus meu filho chegava para mim e falava assim pai Deus vai mudar a nossa história aí eu falei assim meu Deus cara estou sentado assim num outro dia eu sempre pego meu violão começo a adorar nos momentos assim vou para o monte começo a tocar aí de novo ele chegou para mim pai tudo bem com o senhor pensa pai tudo bem com o senhor tudo bem Deus vai mudar a nossa história eu cheguei para eles mudei eu cheguei para eles hoje eu falei para eles você lembra que você falou comigo se posicione rapaz você é a geração que Deus vai usar para arrebatar esses jovens deste lugar vocês são essa geração acorde para a vida rapaz aí o olho já desce lágrimas e tudo falei rapaz olha o quanto o quanto o seu pai já errou mas o quanto que o seu pai já acertou porque nossa vida a nossa vida ela é cíclica e ela de verdade ela ela vai estar fadada a erros e acertos mas há quem quem julgue mais do que aquele que levanta levanta e uma das coisas que eu aprendi toda essa caminhada minha eu tenho vou fazer 44 anos e eu já tenho uma caminhada pastoral de 21 anos aí experiência pastoral de implantação de igreja de treinamento de pastores de coordenação e tudo mais eu vou lhe dizer uma coisa uma coisa que eu aprendi nunca despreze alguém que está murimundo porque você não sabe o que esse cara pode se tornar o murimundo se tornou um grande rei esse cara que você está falando aí o cara que o pai rejeitou literalmente o pai escondia porque de verdade ele é diferente então com certeza as especulações como tem aqui na nossa vivência social as especulações eram grandes certamente você pegou com alguém você pegou outra mulher você imagina como é que estava o pai também depois porque é isso que eu falo quando os soldados do rei eles vão até a casa de Gessé de novo eles vão falar com Gessé para pegar Davi que tocava bem porque ele tocava a arpa e é ele que vai lá a história diz ele toca e o espírito ruim ele sai de Saúl e Davi tem seus momentos que eu gosto muito eu vou ter outras oportunidades de falar de Davi aqui acredito nisso mas lá na frente capítulos depois vai falar que tem uma crise política também em Israel e começam a se encontrar algumas pessoas algumas pessoas importantes naquela época e elas começam a falar vamos se aliar a Davi porque Davi ele fugiu de Saúl ele foge de Aquis do rei Aquis ele vai para uma caverna e é lá que ele forma um exército mais letal então fugindo você vê que no capítulo 20 ele foge capítulo 20 caverna de Adulão só que 3 capítulos antes ele mata um gigante ou seja olha a história de Davi linda importante e interessante para a gente conseguir vencer as nossas crises por quê? porque Davi ele venceu 3 capítulos antes pertinho está ali que ele derrota capítulo 17 ele derrota o gigante chamado Golis e capítulo 20 para 22 se não me engano ele já está fugindo com medo ele foge para a caverna de Adulão na verdade ele foge acho que no capítulo 20 ele foge de Saúl para Aquis para o rei de Gat então ali as pessoas começam a gritar não é esse aí o rei da terra? ou seja o cara nem era rei ainda Davi nem era rei ou seja as pessoas os nossos inimigos porque Gat era inimigo de Israel as pessoas que são nossos inimigos elas são eu costumo dizer isso porque eu aprendi isso também com o mentor que eu tenho na fé que as pessoas nossos inimigos eles são especialistas em prever o nosso futuro Davi nem era rei ainda não é esse aí o rei da terra? aí cantavam-se as pessoas Saúl matou milhares mas Davi seus 10 milhares ou seja Davi fica com medo fala poxa eu vim para o reino inimigo eu vim com uma intenção agora estão falando isso aí eu vou morrer aí a bíblia fala que ele começa a arranhar as barbas babá salivas começa a arranhar as portas aí o rei de Gat o rei de Gat que é Aquis fala manda esse cara vazar se me torcer ele foi um doido aonde ele foge para Adulão capítulo 22 ou seja enfim pastor lá na frente ele forma ali um exército eu entendo que Davi no pior momento da sua vida ele ajuda pessoas que estão nos momentos piores da vida nesse texto é um texto que eu gosto muito sim que vai até Davi os desencorajados os desesperançosos endividados que não é fácil viver com endividados e no contexto histórico original ali bem analisando bem esses homens eram bárbaros e eles eram indomáveis ninguém domava eles ninguém domava eles e logo eles viram Davi eles falaram que eles aclamaram Davi como seu mestre quatrocentos bárbaros porque Davi ele ele ensinava de tal forma que eu ouvi também que tem um momento lá na história de Davi que ele vai sentir sede ele sussurra sussurrando quem dera se eu beber daquela água de Belém do poço de Belém aí diz a Bíblia que dois dos soldados dele ouvem ele falando aquilo o que que esses dois essas pessoas fazem esses soldados de Davi eles saem vai lá no inimigo que eles estão lá no poço de Belém vai devagarzinho pega a água do poço de Belém e sai saindo e quando chega Davi ele pega a água e fala Davi aqui a água que você queria do poço de Belém aí o interessante é que Davi ele pega a água e faz assim ó ele joga na terra ele não bebe um pingo d'água ele fala antes de tudo era tudo que eu mais queria mas eu ofereço essa oferta pro meu Deus olha que interessante imagina aquele soldado vendo aquilo e outra ele fala e outra quem sou eu pra beber água que poderia custar sangue inocente vocês podiam morrer vocês são doidos ou seja aqueles caras eles davam a vida por Davi eles falavam quem é esse cara meu irmão tem um momento também que tem um gigante de seis dedos também é muito interessante a história de Davi mas eu vou adiantar porque eu vou falar de filhos também que o senhor falou de filhos aí mas tem um gigante que ele puxa Davi cai que ele puxa a espada e vai matar Davi não tem mais jeito pra Davi só que a bíblia diz que um outro dos soldados de Davi ele puxa a espada dele e pega e mata aqueles gigantes antes que os gigantes matasse Davi ou seja ele pega Davi pelas mãos e levanta Davi e fala a partir de hoje você não sobe mais da guerra porque não pode se apagar a lâmpada de Israel ou seja os caras estão dando a vida por Davi fala você não vai subir mais pra guerra não deixa que a gente sobe você não sobe mais então pastor eu entendo que lá na frente essa crise política essa crise que está tendo porque a gente hoje vive na sociedade crises políticas também eu não posso dizer principalmente mas é uma crise muito grande também faz muita parte da nossa sociedade hoje mas assim vamos se aliar a Davi por quê? porque ele é forte ele tem a presença de Deus e o exército dele é um dos exércitos mais letais que existe o cara está tomando tudo os reis é tudo de Davi já vamos se aliar a ele ou seja Davi vira rei de Israel todo Israel Davi é um dos maiores reis de tudo Israel ou seja na bíblia né então pastor eu entendo e digo para todos que estão ouvindo a gente hoje você tem um pai você tem um pai se você não tem ah mas meu pai me abandonou ah mas eu nasci ah sim eu fui achada no lixo ah eu sou um escândalo eu sou um erro não existe erro não existe erro no reino de Deus não existe erro Deus é Deus de verdade por isso que você vê quando Adão e Eva Adão e Eva eles já já são grandes né Deus já faz eles adultos e a primeira oportunidade que eles tem de pecar eles pecam Eva peca a primeira oportunidade que ela dá para Adão pecar ele peca aí Deus com toda a sua sabedoria ele vai fazer um ser bem microscópio um ser minúsculo para crescer para ter o seu momento para aprender para chegar a um momento que você vai ativar o seu ministério e vai ajudar outras pessoas também ou seja é você não foi um escândalo você não foi um erro Deus te chamou a mais você não sabe o que eu passei não importa o que você passou saiba que Deus ele te escolheu nessa vida alguma coisa alguma diferença você vai fazer na vida de alguém outra coisa pastor é que eu vejo é na vida de José José também foi chamado jovem né era amado por seu pai jovem aliás né quando ele era jovem ali que seu pai dava sua melhor túnica sua melhor roupa né tinha um carinho maior por José mas se a gente ver quem é o pai de José é ninguém mais ninguém menos que Jacó um dos maiores patriarcas também daquela época ou seja é de quem Jacó era filho a gente está falando de pai né de Isaac Jacó era filho de Isaac também um dos homens a Bíblia diz que Isaac era um dos homens riquíssimos até que o rei se eu não me engano desculpa se eu errar tá mas o rei Abimeleque ele teve até inveja né de Isaac de tudo que ele tinha aí você vê a cronologia você vê o de quem Isaac era filho de ninguém mais ninguém menos que Abraão também ou seja a gente está falando de José aí o filho quando ele se espelha no pai como o senhor estava falando dos seus filhos né quando um pai passa para o filho José ele é vendido muito cedo é vendido não desculpa ele é dado como morto muito cedo por causa da inveja dos irmãos dele o pior momento da vida dele foi quando ele é jogado dentro da cisterna ou seja as pessoas se eu não me engano os jesípes que pegam ele me corrija os jesípes que vendem ele eram os vendedores os vendedores naquela época não é uma vida de escravo ou seja onde José ele chega ele chega para governar isso que é interessante eu entendo pastor que tudo isso é uma figura paterna é uma figura paternal eu entendo que isso é um como é que eu falo quando a gente vai refletir um reflexo de um pai réplica eu estou replicando o que eu aprendi com o meu pai reproduzindo reproduzindo ou seja eu chego aqui eu vou governar por quê? porque ele é vendido um dos piores momentos ele vai falar assim eu imagino o José pensando poxa lá onde eu estava não é nesse momento não aqui eu estou tendo uma oportunidade de governar dentro da casa de de Potifar ou seja ele aproveita aquela oportunidade onde acontece coisas ruins com ele a gente costuma dizer que network essas coisas hoje em dia que é ah, é errado a gente acha que network é ter contato no WhatsApp só é muito mais que isso porque desde a época de José eu acredito que já existia um tal de network por quê? porque José não fez nada para ser preso José não fez nada para ser preso ele não desejou em nenhum momento a mulher de Potifar e por injustiça ele é preso por dizer a mulher que ele desejou ela aí você imagina só um adendo por favor aí você imagina os homens de Deus ou seja você achar que você não vai ser perseguido que ninguém vai te apunhalar que ninguém vai que você vai viver uma vida tranquila que você não vai passar aprovação é essa é essa carochinha esse conto sabe que as pessoas vivem sabe acha que não não pode ser provado não tem que ser assim ser assim cara o próprio filho de Deus ele já mandou para o deserto é já falou vai se lascar lá no deserto o próprio filho o próprio filho cara vai se lascar lá no deserto vai passar fome vai passar sede vai viver vai viver tudo que você que você vai vai representar um dia então assim é você vê vários homens Davi Elias cara são é uma gama de pessoas que o senhor chamou Moisés sabe uma gama de pessoas que o senhor chamou mas de alguma forma ele feriu Jacó foi ferido Moisés de alguma forma foi ferido Jesus de alguma forma foi ferido então assim a grande a grande problemática hoje é acharmos que um ministério próspero e um ministério bem sucedido é um ministério que não tem perseguição que ninguém fala mal que ninguém te aponta e eu aprendi isso com o Edir Macedo ele falou um negócio um documentário dele se você não viu veja porque é interessante cara para quem tem intelecto entender é muito interessante que a gente precisa voltar isso esses princípios que esse cara ele defende assim da evangelização da pregação da palavra e enfim eu estava analisando estudando toda a história dele né eu vi os documentários eu vi os escritos tudo porque eu sou um cientista da religião então eu pesquiso tudo 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 e minha esposa está caminhando na mesma pegada isso é bom ela está fazendo faculdade de teologia como eu falei enfim então acontece ele falava ele falava uma coisa eu gosto de ser perseguido eu falei o cara louco eu gosto de ser perseguido aí eu lembrei de John Wesley John Wesley todo o tempo era perseguido mas chegou o momento de John Wesley ficar em devaneios assim o negócio estava tão tranquilo John Wesley está sentado não me lembro o nome do lugar agora ele está sentado e ele começa a se preocupar e ele ele se auto pergunta o que é que está acontecendo nenhuma aprovação ninguém me xingando ninguém me perseguindo tem alguma coisa alguma coisa errada na minha vida não é possível tem alguma coisa aí não é possível cara não é possível tem alguma coisa errada meu irmão daqui a pouco aparece um circunciso não sei da onde e tacar uma pedra em John Wesley e arregaça aqui a orelha dele e ele levanta a mão e ele fala glória a Deus obrigado Jesus obrigado então a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições mas que não era para nós perdermos o ânimo porque ele venceu e nós venceremos também então assim como você falou sobre as aflições e dos justos né e tudo se formos afligidos o Senhor ele irá pelejar em nosso favor então nós entendemos o seguinte que todos esses homens a qual nós citamos aqui nesse momento foram homens que viveram coisas extraordinárias então todo homem que o Senhor escolheu para viver coisas extraordinárias e fazer coisas extraordinárias vão passar por processos processos que de verdade vão assustar muitos mas vão passar por processos eu já passei por processos pra caramba hoje mesmo antes de vir minha esposa ouvir uns negócios lá falei misericórdia enfim mas tudo faz parte do processo de ativação e de restauração ao sacerdócio nesse tempo na cidade de Búzio em todos os lugares bairros adjacentes eu acredito sabe que Deus ele está te levantando que Deus está me levantando para impactar sabe como que nós vamos impactar a sociedade em crise eu respondo com uma só palavra aqui através de mim através de você se já estamos impactados a sociedade já vai começar a sentir o impacto através das nossas vidas a primeira sociedade que tem que ser impactada somos nós eu acredito de verdade que isso já tenha acontecido na sua vida com a sua família com a sua esposa eu vejo lá sempre com a esposa aliançado né eu sempre sonhei com isso passei vários processos eu sempre sonhei com isso hoje eu tenho uma companheira assim que pega firme comigo todas as madrugadas está comigo no joelho todas as madrugadas todas as vezes está comigo no monte orando sabe é uma mulher de fé é uma mulher de fé sabe eu não quero denigrir imagem de nenhum tipo de clero religioso não é nossa meta aqui mas ela fazia caminhadas longas por promessas subia várias escadarias por promessas então é uma mulher de fé é uma mulher de fé igual a mim que pego coisas assim do nada e fala assim é isso e ela fala assim amor eu estou contigo o segredo para impactar uma sociedade em crise através da sua vida já começa através da sua esposa se ela acredita naquilo que Deus lançou e pôs sobre você cara você é pai voar se a tua esposa acredita em você se a tua família acredita como a minha esposa acredita irmão eu só precisava de alguém que acreditasse em mim é hoje vou lançar o primeiro livro agora dia 23 eu lanço o primeiro porque está nas redes sociais as fotos do lançamento porque eu precisava de uma pessoa que acreditasse em mim todos esses homens que nós citamos aqui precisou de alguém that work é precisou de alguém para acreditar porque é o que eu o que eu digo ele não fez nada para estar lá mas ele vai ele vai preso e quando ele chega a Bíblia diz também que ele meio que governava dentro da cadeia que o carcereiro sentiu graça em José mas se você parar para ver você o senhor sabe que como José não tinha feito nada para estar lá ele precisava estar lá também em questão de conhecimento porque quando ele estava lá a gente entende que José ele poderia estar chutando balde poderia estar ele buscando resmungando triste chate Deus mas por que eu já fui vendido pelos meus irmãos eu já vim para cá agora eu estou sendo preso em justiça mas não estava fazendo amizade conhecendo as pessoas lá dentro até porque ele conhece o copeiro e o padeiro ou seja tem momentos que você acha que você não deveria estar mas Deus vai te deixar lá escute isso gente tem lugar que você acha que não era para você estar poxa mas por que eu estou aqui mas Deus ele vai te deixar aí ele vai fazer você passar por aí de repente um, dois, três anos ou três dias ou três meses não importa mas ele vai fazer com que as pessoas elas lembrem de você é por isso que eu estou aqui hoje é por isso que Deus tocou no coração do Senhor Reverendo para eu estar aqui hoje para estarmos aqui o Senhor está passando essas mensagens eu estou anotando aqui quando dá para anotar também porque eu estou aprendendo hoje mas acredito que as pessoas vão aprender também com essas mensagens por que? porque a gente precisa de pessoas a gente precisa de pessoas porque em vez de José estar chutando balde tudo não ele conheceu lá na frente ele vai ser um governador né alguns anos depois e a gente entende que José ele precisou de pessoas ele precisou fazer a rede de contato dele né para o nome dele ser mencionado lá na frente a gente está aqui hoje de repente o Senhor pode me mencionar lá na frente poxa convido o Anderson para pregar aí gostei da palavra dele ou não mas se o Senhor gostar entenda isso gente alguns lugares alguns lugares alguns lugares pessoas vão falar sobre você é isso aí é isso aí é a mesma coisa José lá na frente para finalizar para finalizar eu entendo que como a gente estava falando de pai José ele vai virar governador vai ter uma grande fome vai ter uma grande fome ali vai ter aquela crise né a gente está falando muito de crise que é uma das crises também muito ruins na sociedade hoje que seria uma crise financeira essa é uma realidade muito grande na nossa sociedade que a gente acha que as vezes a gente tem um ovo ah pelo menos você tem um ovo para comer mas tem gente que nem isso tem tem gente que nem tem arroz e feijão que é o básico do básico mas infelizmente eu vivi isso pastor eu sei que que é isso reverendo eu sei que não ter um dia um arroz e feijão para comer mas minha mãe precisou só fazer aquele angu aquele angu salgado eu gostava do doce mas ela falava doce demais não mas o angu salgado entendeu já passei semanas comendo o seu pão com manteiga mas aí a gente entende que a parte do pai de José é que quando tem essa fome os irmãos vão lá e quando José ele se revela ele tira aquela roupa faraônica a gente entende que os irmãos eles vão a Bíblia diz que os irmãos eles tremem de medo eles se aterrorizam falam agora vai matar a gente e José pelo contrário ele libera os seus irmãos levanta os seus irmãos e fala foi preciso isso acontecer para que eu fosse sustento da terra foi preciso que esse propósito acontecesse na minha vida pode ficar tranquilo não vou matar ninguém não vocês são meus irmãos vocês são minha família eu digo eu digo que o meu melhor momento foi o meu fundo do poço o meu melhor momento foi o meu fundo do poço e eu acredito que José ele muito bom ele adquiriu muita muitas experiências no fundo do poço porque o fundo do poço não tem ninguém lá o fundo do poço o fundo do poço é o único lugar que você não tem como descer mais porque é o fundo e você só tem para um lugar onde para onde olhar que é para cima ou seja o fundo do poço muito bom vou anotar depois isso aí que já peguei já peguei aqui também mas é isso pastor hoje as pessoas estão sofrendo porque desculpa me perdoa eu falar isso mas as pessoas sofrem demais hoje porque existem muitas pessoas que não amadureceram ainda tem muitas pessoas jovens principalmente que eu digo jovens de 30 anos para cima que estão com seus 30 35, 39, 40 anos nessa faixa etária de idade que não amadureceram que pensam igual criança ainda quando eu digo pensam igual criança é eu colocar aqui na mesa hoje botar uma criança aqui e colocar 5 sacos de Fini que meu filho Noah ele ama um Fini o Brian Noah ele se ama no Fini coloca aqui 5 sacos de Fini e se eu pegar um cordão de prata botar aqui ou melhor de ouro um cordão de ouro mas pegar 50 cordão de ouro que vai dar mais ou menos aí uns 1 kg de ouro uma suposição e colocar 10 sacos de Fini e 1 kg de ouro 1 kg de ouro é 500 mil reais hoje mais ou menos em média 10 sacos de Fini é menos de 50 reais de repente você compra na promoção o saco de Fini mas se você colocar na frente de uma criança o que ela escolhe pastor ela vai escolher o Fini porque ela não entende que com 1 kg de ouro ela vai comprar todas as lojas do Fini quer dizer não todas né mas vai comprar uma loja uma franquia vai comprar um estoque de Fini ou seja as pessoas estão sofrendo hoje porque elas pensam desse jeito elas não querem entender que com o ouro que é Jesus que com o ouro que é o conhecimento hoje elas vão adquirir a prosperidade hoje porque eu estava estudando sobre reciprocidade também ser recíproco e a reciprocidade ela te leva a generosidade que te faz enxergar e alcançar a prosperidade também as pessoas querem colocar na cabeça que a prosperidade é ser rico é ter ouro é ter dinheiro é ter o bitcoin que está no momento e não é prosperidade é você estar bem com a sua esposa é você chegar em casa e saber que sua esposa está bem com você você dormir e dormir com paz isso é prosperidade prosperidade é eu ter meus filhos na presença de Deus ou pelo contrário meus filhos estão nas drogas paz ministerial tem pessoas paz ministerial principalmente dentro da igreja também tem pessoas que ficam com aquela síndrome da perseguição então uma pessoa pode ter barra de ouro pode ter um milhão em bitcoin pode ter muita grana dentro da carteira mas se ela não estiver bem com a mulher dele que eu acho que é a base principal emocional da nossa vida é a nossa esposa e nossos filhos a nossa família melhor dizer você não é próspero você é só rico você só tem muito dinheiro e isso está acontecendo muito na sociedade as pessoas estão cheias da grana mas não estão felizes estão em crise por quê? porque está mal com a família o filho não quer saber do pai porque o pai deu mais atenção ao trabalho do que a sua própria família seu próprio filho seus próprios ensinamentos como você estava falando é ensinar os princípios bíblicos que é o mais importante é o que eu passo para os meus filhos hoje também ontem também eu estava falando com meus filhos então é isso pastor as pessoas têm que entender que com o ouro que é o conhecimento que é Jesus hoje que é o nosso tesouro o maior tesouro que eu digo é Jesus não tem para onde correr conheça Jesus para quem não conhece para quem está distante dele volte hoje que eu tenho certeza é ah antes mas eu vou voltar antes que estava falando que era antes 10 anos 3 anos 4 anos 5 anos atrás estava aí postando foto eu estava fazendo gente chamado alcançar o objetivo é querer conhecer o seu destino confiar melhor dizer confiar no seu destino é confiar naquele que já escreveu o seu futuro confiar no seu destino profético é porque a gente acha que assim se eu perguntar para as pessoas que vão estar ouvindo a gente pastor que efeito Jesus fez que efeito Jesus se eu perguntar para as pessoas que estão assistindo a gente que efeito Jesus fez antes dos seus 30 anos de idade para a gente hoje nosso próprio Jesus eu acredito que quase nenhum porque ele ativou o seu ministério e fez muito efeito nas vidas de outras pessoas desde o momento que ele ativou o seu ministério onde ele transmitiu amor a cura mostrando para os fariseus que não era só aquilo que era a lei de Moisés ou essas coisas ou seja desde o momento que ele ativou o seu ministério o que ele fez no passado dele que a Bíblia não menciona muito também não fez efeito nenhum na minha vida não fez efeito nenhum na vida da gente mesma coisa é Moisés Moisés foi 40 anos no Egito como príncipe do Egito nos príncipes e depois ele passou mais 40 anos no deserto também então o que efeito Moisés fez dentro de 80 anos nenhum peraí quase nenhum porque a Bíblia fala um pouco de Moisés mas não fez quase nenhum agora desde o momento que Moisés ele ativou o seu ministério que ele conheceu a Deus conheceu Jesus que ele foi seu libertador porque esse é o efeito que vai fazer na nossa vida esse é o efeito que a gente vai fazer na vida de outras pessoas da sociedade que está assistindo a gente para a crise melhorar eu tenho que fazer efeito na vida pelo menos de 5 pessoas que vai estar assistindo isso aqui qual é o efeito? é a motivação é saber que conhecimento que conhecer a Jesus ela vai mudar ela vai transformar a vida dela mesma coisa é eu saber que a transformação é é a questão de Pedro Pedro foi transformado porque Jesus quando ele olha para Pedro eu gosto muito de falar dessa parte também que Jesus ele olha para Pedro ele está procurando um lugar para pregar ele olha para o barco de Pedro ele olha para Pedro de uma forma diferente esse é um ponto de vista ele fala assim interessante Pedro porque Pedro ele não está pescando com o anzol com o anzol pega um ou dois peixes pescando com rede pescando com rede com rede eu pego um monte de peixes vai ser pescador de homens ou seja ele fala para Pedro 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 não que era Simão na época né antes de ser Pedro jogue sua rede Deus Deus não Jesus no meu entendimento eu entendo disso aqui isso aqui é minha área aqui é bacharel da pescaria eu sou o rei é um modo de dizer não dá não a lua está num lugar diferente hoje eu pesquei a noite toda o mar está revolto não vai dar certo Jesus fala é sobre a minha palavra que você vai vai lá vai dar certo é sobre a sua palavra eu vou a Bíblia diz que Pedro ele vai vai jogar a sua rede e vai pegar tanto peixe que vai pedir ajuda de barco vizinho para colocar os peixes né que não está dando dentro do barco dele o mais interessante é que Pedro quando ele ele entende tudo isso né é a gente olhando para os nossos olhos humanos e no nosso pensamento poxa conheci Jesus e estou vendo que ele vai me prosperar agora eu vou ficar rico Pedro já tinha aquela base ali de pescaria de peixaria vamos supor assim Pedro tinha uma das maiores peixarias ali porque ele pescava ele vendia peixe né então assim vou prosperar agora agora vou ficar rico próspero agora vai dar certo com a minha esposa que ele era casado agora deu acertei na mega mas não Pedro pelo contrário Pedro vai falar afasta de mim eu vi que você é o mestre você realmente é o mestre mas afasta porque eu sou pecador não fica do meu lado ou seja isso é muito interessante hoje para a nossa sociedade entender que a gente conhecer Jesus pode ter certeza que você vai ser próspero pode ter certeza que a crise não vai acabar a angústia as dores as aflições elas não vão parar pode até vir vamos perder a nossa humanidade né sim nós não perdemos a nossa humanidade eu falo muito sobre já para caminhar para o final sim você estava falando sobre questão de família uma coisa muito interessante né para chegar nesse viés aí e eu falo muito para minha esposa onde está teu coração aí está o teu tesouro né e eu digo para ela assim se Adão ele fosse visitado pela serpente tentado por ela para comer o fruto ele comeria aí eu falei para ela pense como você fala cada coisa pense ela falou assim não e por que que a serpente deu para a mulher o fruto porque a mulher tinha o coração no homem então hoje é eu digo de uma forma geral hoje para mulheres para homens que quem tem o seu coração tem um domínio sobre tudo da sua vida né então se o senhor for a mola mestra da sua vida do seu coração tudo irá bem e se você tiver uma esposa que realmente acredita em você que te levante porque tem aquela que bota você ao destroço aos destroços mas tem aquela que levanta você vai ter vai ser um homem de muito sucesso então eu quero entender que todo esse processo de Jesus né que foi citado as pessoas conhecem muito Jesus bíblico né e não conhecem muito Jesus histórico né existem uns períodos aí do nascimento de Jesus naquela correia de Maria José até os 12 anos Jesus vai aparecer aos 12 anos depois dali some de novo aí Jesus vai aparecer na boda da canada galiléia ou o batismo o batismo acho que é o batismo né não a boda de canada galiléia antes do batismo ele a boda de canada galiléia porque ele disse que não estava pronta ainda né ele foi batizado e o mesmo espírito que trouxe a evidência de que ele era o filho de Deus o mesmo espírito que era verdade o espírito santo empurrou para o deserto né então assim existem momentos nas nossas vidas que serão de verdade inóspitos e coisas virão para tentar paralisar cada um de nós para nos fazer desistir do propósito desistir da fé por causa de igreja igreja não é um problema não existe problema na igreja o problema é você você é o seu maior demônio você é o seu maior satanás ah o demônio não 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 o satanás é você e o demônio é você não tem problema na igreja porque se nós entendermos a nossa miserabilidade e a nossa insignificância diante de Deus e todas as vezes reconhecer como Pedro reconheceu não parte de mim não sou digno Isaías disse também a mesma coisa não sou digno sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens que também não valem nada como que o senhor quer se relacionar comigo filhão o quanto mais nós nos inclinarmos entendemos ah mas antes não vale nada fala assim eu não valo esse tanto aí que você falou e mais um pouquinho não vale nada eu não valo esse tanto aí que você falou e mais duas vezes três vezes e mais porque porque todos os dias nós estamos fazendo uma construção nós estamos nos demolindo todos os dias mas eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo se elas querem se juntar a nós nesse movimento do reino de ativar o propósito de realmente caminhar na direção que é de verdade desatar essa cidade recuperar o poder a chave dessa cidade para Jesus que ela eles entrem lá no seu no seu portal lá da da do seu instagram procure lá o seu arroba procure o meu arroba PC Edson Silva procura o arroba Anderson Castro e procura aí também o nosso o nosso portal Brim você vai nos ver aí na TV então assim eu quero agradecer a Deus por sua vida acredito que não vai ficar só por aqui o espaço aqui está aberto é nosso para falarmos abertamente da palavra e viva palavra viva sou muito grato a Deus por ter a honra de tê-lo aqui externa a minha gratidão abraço lá para tua esposa pular para o seu sogrão camarada assim fenomenal trabalhei lá aquele cara ali é um extraordinário um abração para ele teu pai e você apresenta e você está fazendo as suas declarações finais aí sua igreja onde é sua igreja como é que funciona o seu projeto você está agregando pessoas a esse projeto maravilha pastor eu estendo aqui minha gratidão também por estar aqui hoje muito obrigado eu deixo aqui um abraço para o meu pai também que é o meu espelho falamos de pai falamos de essa figura paternal que a gente tem se a gente não estiver aqui na terra a gente tem Deus como um pai para a gente também mas o meu pai Aloysio Costa eu agradeço hoje tudo que eu faço ele orou muito para que os filhos dele fossem do altar hoje eu sou do altar minha irmã é do altar meus dois irmãos estão caminhando para o altar se não me engano a minha irmã Janete também que vai estar dentro da gente ela também já está no altar está lá morando lá e falta só um meu irmão mais novo também que está naquela época eu falo com respeito muito a idade eu respeito as decisões mas é do altar também eu declaro isso para o mundo espiritual ouvir que o meu irmão também vai ser do altar então agradecer ao meu pai um forte abraço também para minha esposa meus dois filhinhos um grande beijo e pastor a minha igreja também a igreja Peniel hoje pastor Moisés me abraçou falou Anderson eu expliquei para ele sobre esse projeto que eu tenho no meu coração que é modificar a palavra-chave de Búzios que era para mim era a palavra-chave que é Búzios está escrito Búzios em toda a rede nacional e internacional Búzios a cidade mais badalada do Brasil eu coloco Búzios a cidade mais abençoada do Brasil é questão de tempo para Búzios ser totalmente cristão eu creio nisso e a gente vai conseguir fazer isso estamos juntos mas eu deixo eu digo aqui para finalizar mesmo pastor queria essa oportunidade só para deixar isso mesmo também para as pessoas para finalizar é que tudo que você dependente do que você está está passando é um processo ele vai passar ele vai passar é inevitável você não ser pisado ou seja eu não vou assustar ninguém porque sou só um jovem né que não sei de muitas coisas ainda mas eu tenho certeza que você vai ser pisado se você não foi pisado ainda você vai ser um dia e Isaías mesmo diz que pelas suas pisaduras está vendo lá na frente Jesus pelas suas pisaduras fomos sarados ou seja a gente vê que até o nosso próprio Jesus ele foi pisado açoitado ele foi morto numa cruz as vezes a gente ora e fala Jesus eu quero ser igual ao Senhor aí Deus fala poxa mas eu mando uma pisadura e tu quer desistir do caminho tu quer pular do barco tu quer mas não desiste eu costumo dizer de pisaduras naquela época antiga tinha lagar até hoje acho que tem alguns lugares na Itália que era o lagar onde as pessoas pisavam uma uva se você parar para observar a uva o cacho da uva ela é muito bonito ela é gostosa demais a uva ela é deliciosa mas o valor dela não é tão grande diferente de uma taça de vinho a uva você come se deixar ela ali uma semana na geladeira ela apodrece diferente de uma taça de vinho hoje uma uva ela vale em média 12 está até caro que eu compro de vez quando lá em Manguisca eu moro lá eu vou no erro de 11 até para cima está caro demais meus filhos gostam de uva e tem que maneirar mas a uva ela tem pouco valor se você parar para ver uma das taças mais caras do mundo hoje inteiro é mais de 100 mil dólares que custa 500 mil reais uma taça de vinho mais rara e cara do mundo ou seja por que eu estou falando isso que a uva ela pode ser bonita pode ser muito gostosa mas ela tem prazo de validade ou seja ela para virar o vinho ela precisa ser pisada ainda ela precisa passar um processo ela tem que ser pisada e você acha que ela está ali reclamando vamos colocar a uva como um ser humano ah mas eu estou sendo pisada não não a uva ela está vendo o futuro dela ela está falando estou sendo pisada hoje mas o meu futuro vai ser muito valioso eu vou valer muito ou seja tudo que você está passando essas pisaduras tudo que você está sentindo hoje se você está sentindo que está na prisão se você está sentindo igual a José ah mas não se atrase mais em pensar nisso não pensa mais assim pensa que o seu futuro o futuro que Deus já escreveu para você é como uma taça de vinho você vai valer muito vai ser muito mais valioso do que você é benção uma grande estratégia do livro Arte da Guerra só que eu vi citar o grande Alexandre o grande o Alexandre o grande ele chega numa ilha ele quer conquistar essa ilha e ele atraca todas as suas embarcações e manda os seus exércitos descerem descem todos que prontidão vamos conquistar todo mundo em posição de guerra de batalha tal 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 e ele desce e daqui a pouco ele manda fogo nos barcos e taca fogo nos barcos existem coisas irmãos vocês que estão nos ouvindo aí que é lutar ou lutar você não tem opção você não pode voltar atrás não tem como voltar Alexandre o grande ele falou cara nós vamos conquistar mas se os caras olhassem periférico de saída ou periférico que poderia socorrer eles de alguma maneira ou seja eles iriam de verdade titubear naquela guerra mas ele atracou os barcos e falou taca fogo no barco ou seja quebra pontes não tem como atravessar não tem ponte pra você não teve ponte pro Anderson não teve ponte pra mim foi mandado tacar o fogo no barco e falou meu irmão a luta é contigo não tem pra onde fugir você não tem opção então desculpe desculpe em falar assim mas você não tem opção o senhor te escolheu a ponte quebrou foi quebrada não tem pra onde você fugir e nem barco atracado pra você atravessar o mar então não tem pra onde fugir então eu quero agradecer a Deus pela sua vida agradecer a Deus pela vida do nosso amigo Emmanuel que está caminhando conosco nesse projeto agradecer ao senhor pela vida da minha esposa que logo quando eu vim pra cá ela estava no pronto-socorro no soro passando mal mas eu acredito que Deus já fez a obra lá enquanto nós estamos aqui né a minha maior incentivadora minha esposa Flávia Bussata da Silva a minha polaquinha né chamada de polaca né minha polaca meus filhos que estão em casa meu pai Sério Silva pastor Sério Silva minha mãe missionária Cristina então eu quero agradecer a todos vocês nós estamos começando esse projeto né como convidei também você vamos fazer uma obra grandiosa e vamos quebrar tudo mas quebrar tudo no bom sentido né vamos juntos é isso aí não é vandalismo não quebrar tudo no bom sentido quebrando derrubando as muralhas né vamos quebrar tudo nesse sentido então é isso aí pessoal nós estamos no final de mais um podcast posso deixar um beijo aqui um beijo aqui para as duas mulheres que eu mais amo nessa vida né que é minha esposa e é minha mamãe também são as duas mulheres que são né a minha base também Cris eu te amo tá bom você também é minha mãe que eu costumo falar do meu pai que é minha base ministerial e tal aí daqui a pouco ela fala vem cá aí você não fala não mas minha mãe falei da minha avó que teve mais fé do que minha mãe no início quando eu nasci e tal a minha mãe mãe é mãe mãe é tudo pra mim também cara não tem não tem então assim queridos ficamos assim mais um programa palavra viva eu creio acredito muito que o senhor impactou a sua vida através desse bate-papo através dessa conversa do céu eu sei que você sentiu a presença do Espírito Santo aí aqui nós não falamos sobre clero religioso religioso nós não falamos sobre placas de igrejas nós falamos sobre assuntos pertinentes e que são de verdade atuais desse momento que nós estamos vivendo então com a graça do eterno o senhor te abençoe te guarde que o senhor sobre ti estenda o vosso rosto o senhor vos dê a paz a paz que recebe todo entendimento em nome do pai do filho do Espírito Santo seguir a paz com todos sem a qual ninguém verá o senhor obrigadão maravilha tamo junto tchau